Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Algum dia você já se sentiu com raiva, frustrado, irado, emputecido? Pois bem, é sobre isso que eu quero falar hoje. A origem da raiva, ou seja, porque nós sentimos raiva, de onde vem a raiva, o que significa raiva e como utilizar a raiva para potencializar a sua vida. O primeiro passo é compreender o seguinte, raiva, frustração, ira, a origem é a mesma. Significa que de alguma forma você foi contrariado, o que você queria não está acontecendo, ou na hora que você queria não aconteceu, ou não aconteceu do jeito que você queria, ou alguém não cumpriu o que você estava esperando, ou seja, você foi contrariado. Uma resposta do seu organismo natural, uma resposta imediata, é como uma sirene que toca para dizer você foi contrariado. Imediatamente temos aí alguns aspectos que precisamos analisar. O primeiro aspecto relacionado à raiva é que toda a raiva é um tipo de birra. Por quê? Porque a raiva, já que eu estou contrariado, eu estou dando uma birra dentro de mim, porque aquilo que eu queria não estava acontecendo. O pressuposto da raiva é que o meu umbigo é a fonte de todo o universo. Todas as vezes que nós temos aquele lampejo de raiva, aquele lampejo de ira, nada mais é do que você está se sentindo contrariado e está dando birra. Por que a gente sente raiva? Porque estamos despreparados para lidar com aquele contexto. Por isso que quanto mais raiva uma pessoa sente, conota o que? Um maior nível de despreparo emocional, o maior nível de imaturidade. Quanto menos raiva uma pessoa sente, naturalmente uma pessoa mais madura. O que significa uma pessoa mais madura? Que tem mais preparo para lidar com as situações. Na medida que eu fui aprendendo ao longo da minha vida que as pessoas atrasam, na medida que elas atrasavam encontros comigo, eu fui aprendendo a lidar com isso e nunca mais senti raiva. Mas enquanto eu não sabia lidar com isso, eu sentia raiva. Como eu viajo bastante de avião, quando um voo era cancelado, eu sentia muita raiva. Na medida que fui desenvolvendo preparo para lidar com esse tipo de situação, deixei de sentir raiva. A raiva ela vem por quê? Porque denota um despreparo para lidar com aquela situação que estamos sentindo raiva. A raiva é simplesmente um convite para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se tornar mais maduro. Na hora que você aprende a lidar com essa situação, na hora que você desenvolve uma forma madura de lidar com a situação, da próxima vez que acontece a mesma situação, a raiva será menor. Aí você fortalece essa nova aprendizagem, essa nova habilidade que você está desenvolvendo. Acontece de novo, você quase não sente raiva. Na terceira vez você já percebe que não sente raiva nenhuma na mesma situação. Por quê? Porque agora você desenvolveu a capacidade que antes você não tinha. A raiva é um sinal para nos convidar a nos tornarmos mais capazes para as situações que a gente vive em nossa vida. Observe a raiva da seguinte forma, é uma sirene que toca para denotar que está faltando preparo para você. A raiva pode ser simplesmente um sinal que chega para você buscar se preparar. Então o grande lance é usar a raiva para aprender, para evoluir, para ela se tornar mais madura. Fica a dica aqui então do vídeo de hoje. Se você conhece alguém que fica com raiva com muita facilidade, tem um pavio curto, manda esse vídeo para a pessoa, quem sabe a pessoa pode fazer a reflexão e a partir daí aprender com as situações. No lugar de ficar sempre com a raiva das mesmas situações, buscar aprender, lidar com a situação e aí deixar de sentir raiva e assim você vai contribuir também com seu amigo, a sua amiga, alguém da sua família, às vezes marido, às vezes esposa, às vezes o chefe, às vezes colegas de trabalho. Então pessoas que você vê que toda hora está dando birra, estão com raiva, tão nervosinhas, tão iradas, tão frustradas, manda o vídeo para essas pessoas e vamos contribuir. A ideia é que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas possível, para que todas as pessoas possam ter uma vida ainda mais harmônica. Grande abraço, te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá, tchau, tchau!